Contar uma história de uma maneira interessante é o que todo cineasta procura para o seu filme e é o que os amantes de cinema esperam quando vão ao cinema. Contar essa história num pequeno espaço de tempo é, na minha opinião, o que faz o curta-metragem ser tão interessante. Participe do Sexto Curta Santos. Sua grande história merece brilhar neste grande festival. Inscrições abertas para as produções nacionais e caissaras nas mostras competitivas oficiais. Acesse o www.curtacentos.com.br e participe do Sexto Curta Santos, Festival Santista de Curtas Metragens.